E aí galera, beleza? Estamos aqui no rotezinho azul, certo? Aquele que o câmbio detonou, né? Que nós mostramos aqui a desmontagem. E agora eu estou fazendo uma coisa aqui, ó, que também muita gente não faz. Tem gente que tira o câmbio do carro, coloca, manda fazer, coloca de volta e não faz isso. O que que é, ó? Tá vendo aqui o galão, ó? Estamos aqui com o galão, uma bomba elétrica de combustível. No galão aqui tem querosene e aqui tem um funil, tá vendo? E no fundo do funil uma peneira. Estamos dando uma carga aqui na bateria que vai tocar a bomba. Aí o que que a gente faz? Como o câmbio soltou fagulha, parte metálica, composite, aquela coisa toda, pedaço de alumínio, né? O que que a gente faz? A gente faz esse esqueminha aqui. A gente pega a bomba. Podia ser até manual o negócio. Como a gente tem uma bomba elétrica aqui, o que que vai fazer isso aqui? A bomba, ela vai bombear o querosene pela mangueira, certo? Aí esse querosene vai pra linha de arrefecimento do câmbio. Esse carro tem um radiador no meio do chassi, bem lá perto da traseira. Passa ali pelo radiador e volta pelo retorno. Aí esse retorno faz o que? Vai pro funil. E no fundo do funil ele é peneirado. Então a gente vai deixar isso aí circulando uma meia hora. Acho que meia hora tá bom. Pra fazer o que? Pra poder limpar o encanamento do sistema de arrefecimento da transmissão. Porque o que acontece? Inclusive o conversor de torque nós já lavamos. Lavamos ele diversas vezes pra tirar qualquer impureza. Porque o que acontece é o seguinte. Às vezes dá problema no câmbio. E a pessoa tira o câmbio fora. O câmbio derreteu, queimou. Igual vários que a gente já mostrou aqui no canal. Aí o que que a pessoa faz? Manda fazer o câmbio e monta o câmbio no lugar. Só que ela esquece do conversor, do radiadorzinho que refrigera a transmissão, da mangueira. O que que acontece? Toda essa sujeira que tava na linha, volta pra onde? Pro câmbio. Aquele câmbio zero. Que você tinha acabado de reformar. E às vezes o câmbio não do no mês. Dá uma entupida lá. Certo? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Fazendo aqui o esquema de limpeza do sistema de arrefecimento da transmissão automática. Tá bom? Guarda aí. Quando for fazer o câmbio. Mesmo que o câmbio não derreteu. Tá? Não esquentou. Não parou de funcionar. Sempre é bom você limpar o sistema de arrefecimento. Porque o câmbio muitos anos rodando, ele solta mesmo algumas partículas. Beleza? É isso aí, ó. Aqui o carrinho. Vamos que vamos. Pra poder pôr o câmbio, montar e andar nele essa semana ainda. Valeu!